Oi, maternal! Hoje a Tia Gisele trouxe uma história da turminha da natureza. Vamos escutar? Ana e as frutas Era uma vez Ana, uma menina muito bacana. Ela adorava frutas, comia peiras, maçãs e uvas. Certo dia, um convite animado. Ir à feira com a mamãe ao seu lado. No meio do passeio, um feirante agitado, dando gritos de banana, banana, pra todo lado. Ana logo perguntou Moço, essa fruta tem semente? E o feirante respondeu Não tem. Experimente. Ao morder a banana, seu mundo parou. Era a fruta mais doce que Ana provou. E você aí, gosta de banana? Oiê! Gostaram da história da Ana? Ana gostava de qual fruta? Isso mesmo! Hoje a Tia Gisele trouxe a atividade do número 1 e a atividade das frutas. Vocês vão abrir o caderno na página do dia 21 de agosto e vai observar uma melancia. Quem aí gosta de melancia? Eu gosto. Melancia é docinha, não é mesmo? Vocês vão decorar a melancia usando a imaginação de vocês. Então, pode usar qualquer tipo de material. Papel picado, lantejoula, o que vocês quiserem fazer com essa atividade de decoração, pode fazer, tá bom? Tem que usar a imaginação. Coloca um óculos colorido e ó, enfeite a melancia. Depois, você vai lá no livro azul, vai abrir na página 39 e vai colorir o número 1 e a peteca. Eu espero que essas atividades estejam lindas. Um grande beijo e ótimo final de semana. Tchau!